25 de dezembro, quando o galo deu sinal E nasceu o menino Deus, numa noite de Natal A estrela do oriente, fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três rios santos, que o menino Deus nasceu Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, pro menino Deus saudar Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela da guia Visitou todos os presentes, onde o menino dormia Deus lhe salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora o calisbento e a hóstia consagrada Corriar Salve, queridos amigos! Bem-vindos a mais um Viola Minha Viola! Que beleza, gente! Nós estamos no mês do folclore, por isso vamos relembrar no programa de hoje A nossa rainha Inesita Barroso e uma de suas mais nobres facetas A de folclorista Inesita foi uma das mais importantes pesquisadoras, divulgadoras e defensoras Dessa cultura tão rica e diversa A seleção de hoje é com algumas de suas interpretações do folclore De manifestações religiosas de várias partes do país Tenha uma boa viagem! Vamos assistir? Meu senhor dono da casa Meu senhor dono da casa Esta vai em seu louvor Esta vai em seu louvor Meu senhor dono da casa Meu senhor dono da casa, esta vai em seu louvor Esta vai em seu louvor Viva o dono da casa, viva o dono da casa E o menino redentor, e o menino redentor Deus lhe pague pela esmola Deus lhe dê muito o que dá Deus lhe dê muito o que dá Vou sair daqui agora Vou sair daqui agora Pra cantar noutro lugar Pra cantar noutro lugar Santos rei já foi-se embora Santos rei já foi-se embora Com prazer e alegria Com prazer e alegria Quem tiver saudade dele Quem tiver saudade dele Vai à missa no seu dia Vai à missa no seu dia Toca a viola, ponteado Toca a viola, viola Toca a viola, ponteado Toca a viola Acorda aí quem tá dormindo Levanta aí quem tá acordado Venha ver o Deus menino Na sua porta está parado O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro encheu-se de luz Os três magos do oriente Foram visitar Jesus Levaram por sua guia A brilhante estrela luz O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro encheu-se de luz O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro encheu-se de luz A estrela que os guiava Já surgiu lá no oriente Precisamos caminhar Boa noite, nobre gente O galo canta O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro encheu-se de luz O galo canta Nasceu Jesus O mundo inteiro encheu-se de luz O galo canta O galo canta O galo canta O galo canta Deus vos sabe, santo rei Deus vos sabe, santo rei Ai, onde Deus fez a morada Ai, onde Deus fez a morada Ai, ai, meu Deus O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo E dá-se a consacrar Ai, onde Deus fez a morada O poder do Espírito Santo Já nasceu o menino Deus Já nasceu o menino Deus Ai, onde Deus fez a morada Ai, onde Deus fez a morada Foram visitar o menino Foram visitar o menino Ai, onde Deus fez a morada O poder do Espírito Santo 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 E olha que emocionante, não é? A própria Inesita recolheu várias músicas em suas andanças no final da década de 50. Ela dirigiu um jipe pelas estradas do Brasil, pesquisando e fazendo suas preciosas anotações. O resultado é um legado incrível sobre as mais diversas manifestações folclóricas e religiosas do nosso país. Eu vou fazer a nossa primeira parada, mas é bem ligeirinha mesmo. Até já! E de volta com Viola Minha Viola, hoje estamos nos emocionando com apresentações de uma Inesita Barroso, completamente entregue a uma de suas grandes paixões, o folclore. Vamos ver neste começo de bloco mais algumas lindas interpretações dela junto com o bando Flor do Mato, em temas de várias regiões do Brasil. Em seguida, Inesita com folclore gaúcho pra vocês. Onde o sol e a lua lumei, lá no alto de São Benedito, onde o sol e a lua lumei, Lá no alto tem um caminho, ai meu Deus, onde Nossa Senhora passeia. Lá no alto tem um caminho, ai meu Deus, onde Nossa Senhora passeia. Meu querido São Benedito, te louvamos com muita alegria. Meu querido São Benedito, te louvamos com muita alegria. O que estás carregando nos braços é Jesus, Filho da Santa Virgem Maria. Lá no alto de São Benedito, onde o sol e a lua lumei, lá no alto de São Benedito, Onde o sol e a lua lumei, lá no alto tem um caminho, ai meu Deus, onde Nossa Senhora passeia. Lá no alto tem um caminho, ai meu Deus, onde Nossa Senhora passeia. Lá no alto tem um caminho, ai meu Deus, onde Nossa Senhora passeia. Vigia do Rosário, Senhora do Mundo, Vigia do Rosário, Senhora do Mundo, Dá-me um pouco d'água, se não vou ao pote, Dá-me um pouco d'água, se não vou ao pote. Indereré, ai Jesus de Nazaré Indereré, ai Jesus de Nazaré Meu São Benedito é santo de preto Meu São Benedito é santo de preto Ele bebe garapa, ele ronca no peito Ele bebe garapa, ele ronca no peito Indereré, ai Jesus de Nazaré Indereré, ai Jesus de Nazaré Meu São Benedito já foi cozinheiro Meu São Benedito já foi cozinheiro E hoje ele é santo de Deus verdadeiro E hoje ele é santo de Deus verdadeiro Indereré, ai Jesus de Nazaré Indereré, ai Jesus de Nazaré Que santo é aquele que vem na charola Que santo é aquele que vem na charola Eu são Benedito com Nossa Senhora Eu sou Benedito com Nossa Senhora Indereré, ai Jesus de Nazaré Indereré, ai Jesus de Nazaré Ai, Jesus de Nazaré Ai, Jesus de Nazaré Ai, Jesus de Nazaré Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Deu um urro na porteira Meu vaqueiro se assustou E o gado da fazenda E com isso se levantou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Deu um urro na porteira Meu vaqueiro se esbandou E o gado da fazenda Com isso se levantou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Eu novilho brasileiro Que a natureza criou Boa noite meu povo Que vieram aqui me ver Com essa brincadeira Trazendo grande prazer Salvo grandes e pequenos Esse é o meu dever Sair pra cantar boi Que bonito pro povo ver São João mandou E é pra mim fazer E é de minha obrigação Eu amostra meu saber Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Vem o urro na porteira Vem o vaqueiro se esbandou E o gado da fazenda Com isso se levantou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Vou-me embora Vou-me embora Preta minha Tenho muito o que fazer Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de parar Rodeio Prenda minha No campo do bem querer Tenho de parar Rodeio Prenda minha No campo do bem querer Noite escura Noite escura Noite escura Noite escura Noite escura Prenda minha Toda noite me atentou Quando foi De madrugada Prenda minha Foi-se embora E me deixou Quando foi De madrugada Prenda minha Foi-se embora E me deixou Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Prenda minha Tenho muito o que fazer Tenho de parar Rodeio Prenda minha No campo do bem querer Tenho de parar Rodeio Prenda minha No campo do bem querer O folclore é uma das expressões mais cristalinas do nosso povo. O envolvimento de artistas como a Inesita e grupos como o Bando Flor do Mato e tantos outros é fundamental para que ele permaneça sempre vivo. Eu vou para mais uma paradinha e já volto com mais folclore para vocês. Até já! E o Viola Minha Viola está de volta, hoje curtindo apresentações de Inesita Barroso em homenagem ao mês do folclore. Ela deu aulas em algumas instituições e ganhou o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade de Lisboa. Também foi indicada a uma cadeira na Academia Paulista de Letras em 2015. Se tinha alguém que sabia sobre o assunto, era nossa rainha. Estar perto dela era ter a oportunidade de aprender sobre a riqueza do nosso folclore. Ainda bem que esse legado é, ó, eterno. Vamos curtir mais um pouquinho. Música Eu tava lá em cá, ô iaia, sem pensar nem vadiar Eu tava lá em cá, ô iaia, sem pensar nem vadiar Quando ouvi bater na porta Quando ouvi bater na porta Eu tava lá em cá, ô iaia, salamão mandou chamar Era hora de brigar Era tempo de lutar Eu que nunca fui de briga Percebi que ia lutar Amigo velho e botei arma na mão Era hora de brigar Era tempo de lutar boiler de invern da bomba Cairo Ei, sabe curar, camarada Ei, viva meu mestre, camarada Ei, viva meu mestre, camarada Eu tava lá em Caô, iaia, sem pensar nem imaginar Eu tava lá em Caô, iaia, sem pensar nem vaciar Quando ouvi bater na porta Quando ouvi bater na porta Iaia Salamão mandou chamar Era hora de brigar Era tempo de lutar Eu que nunca fui de briga Percebi que ia lutar Amigo velho e botei a arma na mão Era hora de brigar Era tempo de lutar Ei, capoeira e camarada Ei, capoeira e camarada Ei, viva meu Deus, camarada Ei, viva meu Deus, camarada Ei, aruandê, camarada Ei, aruandê, camarada Ei, faca de ponta, camarada Ei, faca de ponta, camarada Sabe furar, camarada Viva meu mestre camarada Viva meu mestre camarada Capoeira camarada Capoeira camarada Amém. Benzinho dos outros, ai, ai, faz favor de me querer, benzinho, dinheiro não tenho não, mas um carinho eu sei fazer, benzinho. Este meu peito dorido, ai, ai, nunca mais há de alembrar, benzinho, já não tem lugar pra outro, ai, ai, esperando-se voltar, benzinho. Este meu peito dorido, ai, ai, nunca mais há de alembrar, benzinho, já não tem lugar pra outro, ai, ai, esperando-se voltar, benzinho. Benzinho dos outros, ai, nunca mais há de alembrar, benzinho. Ai, 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 a favor de me querer, benzinho, meus olhos se encheram d'água, de chorar por não te ver, benzinho. Açucena quando nasce, ai, ai, toma conta do jardim, benzinho. Eu também ando caçando, ai, 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 quem tome conta do jardim, benzinho. Açucena quando nasce, ai, 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 toma conta do jardim, benzinho. Eu também ando caçando, ai, 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 quem tome conta do jardim, benzinho. Quem tome conta do jardim, benzinho. Seu Antônio Gerardo, o seu boi morreu. O que há de se fazer é tirar o couro. Do boi a rabada, assim mesmo e é. Da rapaziada, assim mesmo e é. E o bucumbu, assim mesmo e é. É do velho Manu, assim mesmo e é. O quarto traseiro, é. De quem tem dinheiro, é. E o quarto dianteiro, é. Dos rapaz sorteio, é. Do boi as canelas, é. É da Gabriela, é. E o coração, é. É da Conceição, é. Do boi o figo, é. É de meus amigos, é. Do boi o umbigo, é. De meus inimigos, é. E o coração, é. É da Conceição, é. Do boi o joelho, é. Desse povo feio, é. E as orelhas, é. Das moças sorteiras, é. Do boi o rim, é. É do serafim, é. Do boi os pés, é. É do Daniel, é. Do boi o chifre. É de quem quiser. É hora de um breve intervalo, mas eu já volto com mais belezas do nosso folclore pra vocês. É um passinho de Londú e a gente já vem. E de volta com a última parte da nossa jornada pelos arquivos do Viola Minha Viola. Hoje estamos conhecendo um pouquinho mais do Brasil através do folclore e das manifestações religiosas de algumas regiões. Quem nos conduz, claro, é Inesita Barroso, com suas apresentações e seus ensinamentos preciosos sobre o assunto. Vamos viajar mais um pouquinho e conhecer mais um pouco do Brasil? Tarantão Tom... Zum, zum, zum Lá no meio do mar Zum, zum, zum Lá no meio do mar É a onda que nos atrasa O mar que nos atrapalha Para no porto chegar Zum, zum Como pode o peixe rico Viver fora da água fria Como pode o peixe rico Viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia Já me fazem zombaria Os pastores dessa aldeia Já me fazem zombaria Por viver da água fria Por viver da água fria Por viver da água fria Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Brilha o sol Brilha o sol e brilha a lua Um de noite, outro de dia Brilha o sol e brilha a lua Um de noite, outro de dia Só eu vivo sempre à sombra Sem a tua, sem a tua Sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia O rio de São Francisco Corre de noite, de dia O rio de São Francisco Corre de noite, de dia Só o tempo é que não corre Só o tempo é que não corre Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez te indolê-lê Outra vez te indolá-lá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez te indolê-lê Outra vez te indolá-lá Morena, minha morena Corpo de linha torcida Queira Deus, você não seja Perdição da minha vida Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez te indolê-lê Outra vez te indolá-lá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez te indolê-lê Outra vez te indolá-lá Quem tem amores te indolá-lá Nem de noite nem de noite nem de dia Nem de noite nem de dia Dá tantas voltas na cama Como peixe na água fria Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez te indolê-lê-lê Outra vez te indolá-lá A folhinha do alecrim Cheira mais quanto pisada Tem muita gente que indolá-lê-lê-lê-lê-lê-lê Meu pé de jacarandá Uma vez te indolá-lê-lê Vamos todos festejar Com as bênçãos de Oluru Como vem pra nos salvar Hoje é dia de louvor Vamos todos festejar Com as bênçãos de Oluru Como vem pra nos salvar O bunda vai de ronda 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 Hoje é dia de Ogum Vamos todos festejar Com as bênçãos de Oluru Ogum vem pra nos salvar Hoje é dia de Ogum Vamos todos festejar Com as bênçãos de Oluru Ogum vem pra nos salvar Ogum tava de ronda, Ogum veio mandar 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 Aue, aue, Obimato Ogumê Gê Aue, aue, Obimato Ogumê Gê Ogumê Gê Ogumê Gê Fogo mejei, fogo mejei Quanta riqueza, quanto orgulho da nossa cultura pelos quatro cantos desse país. Agosto é o mês do folclore, mas as suas manifestações acontecem a qualquer tempo, em todo lugar. Obrigada, Inesita. Obrigada, Viola, minha Viola. Semana que vem tem mais. Um grande beijo a todos e até lá. A bandeira vai embora As fitas vão a voando Se despede do festeiro Pra voltar no outro ano 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 Pra voltar no outro ano